Acontece hoje em Januária, na Praça Tiradentes, das 18h às 22h, a primeira feira agroecológica. Cerca de 20 agricultores familiares da cidade irão comercializar seus produtos. A realização é da Secretaria Municipal de Agricultura e a Emater Minas. Uma tentativa de retirar comerciantes de uma via pública causou revolta em um vendedor de bananas. Sebastião Jorge dos Santos comercializa bananas em uma ladeira perto da rodoviária há mais de 10 anos. Segundo ele, tentaram retirar sua barraca sem autorização ou notificação. Eu sou autorizado, eles autorizaram para mim essas barracas para poder trabalhar a Secretaria de Agricultura. E aí quando eu cheguei, eles estavam quebrando aqui, quebrando essa aqui de trás também, essa outra barraca. E aí eu fui falar com eles aí e peguei minha barraca de volta e coloquei no lugar de novo ali. Só que a lei tem que ser, a Januária não oferece trabalho para ninguém. Então a lei tem que ser para todos os mundos, entendeu? A lei não pode ser nem para um nem para dois, são todos, estão errados, trabalhando errado, então. Mas todo mundo está trabalhando errado na cidade, certo? Várias barracas na rua, então se é para punir um, vão punir todo mundo, então não punem nenhum, entendeu? Então se é o direito deles vir fazer isso aí, eles tem que vir notificar a gente primeiro, eles tem que vir notificar a gente primeiro, para depois eles tomarem essa atitude que eles tomaram aí. Revoltado com a situação, o comerciante faz um apelo. Deixa nós trabalhar quietos no nosso canto, e se a lei é para um, tem que ser para todos. Não é meia pedra e meia tijolo, entendeu? Da mesma forma que eu trabalho em regular, Januária todo trabalha em regular. Aí eles querem botar aquele sol quente lá, lá não tem condições nenhuma, estrutura nenhuma. As meninas lá, tem duas meninas que estão trabalhando lá, que não estão vendo uma caixa de banano por dia, entendeu? E se for para mim sair daqui, que eu vou sair daqui, eu vou ter que ir embora para São Paulo, infelizmente. O local de destino para estes comerciantes é aqui, no estacionamento da Seasa, ao lado da rodoviária. Já temos alguns comerciantes por aqui, e segundo eles o faturamento caiu muito. A gente trabalhava na rodoviária velha, lá era muito bom, tinha cliente, dava para vender as bananas tudo. E agora a gente está vendendo nada, inclusive eu já vendi várias caixas de banano, né? A gente tem filho para dar comida e tudo, a vizinha já foi roubada duas vezes. E aí a gente pede um apelo para o prefeito, o que ele pode fazer por nós. Porque a gente tem filho pequeno para criar, né? A gente tem que ver o que ele vai fazer por nós aqui. Procuramos o secretário municipal de agricultura, Antônio Cunha, o Tonheira, para explicar a situação. Lá na verdade o secretário da agricultura são nós lá, que faz parte do Seasa, das feiras. E lá no lugar que ele estava usando, o fiscal de obra foi notificar todos eles para a mudança lá para o Seasa, onde é o estacionamento, para eles mudarem para lá. Ele fala que não foi notificado ele. Como os da rodoviária velha também foram notificados, todos eles já estão com seus pontos, alguns que já compraram até o seu lugar de montar o seu comércio. E os que não montaram estão vindo aí para o Seasa, na parte de cima. Nós já estamos fazendo os orçamentos tudo de reforma, para funcionar tudo lá dentro do Seasa. A Secretaria de Agricultura também vai funcionar lá de novo, lá dentro. Então nós estamos lá para ajudar eles, para eles voltarem a fazer seu movimento de venda e tudo dentro do Seasa. O Seasa, para dizer, abandonado, funciona no sábado e a gente quer que a gente funcione durante as semanas, os comerciantes lá, ter seu lugar de vender essas coisas. Então nós estamos querendo tirar o pessoal que está na rua e ir lá para dentro trabalhar. Não é que eles vão sair e ficar jogados fora, eles vão ter o espaço deles lá dentro do Seasa para eles trabalharem. Lá ainda não tem uma estrutura montada. Nós verificamos, tem pessoas que já estão trabalhando lá, da antiga rodoviária, como o senhor mesmo acabou de falar, mas lá ainda não tem uma estrutura. Eles falaram que o faturamento diminuiu muito, que ali não tem movimento. Como que a Secretaria vai se posicionar em relação a isso? O movimento fala de onde? Porque lá eles têm poucos comerciantes, estão sozinhos, estão isolados e não tem aquela estrutura, tem sol o dia inteiro. Como que é? É, a Secretaria de Obra, eles que ficaram de resolver esse problema lá do estacionamento para eles. Chumbar as barracas deles, ver a cobertura para resolver lá. Isso daí já foi pessoal da Secretaria de Obra, do fiscal. Alguns relatos também de pessoas que estão trabalhando ali que foram roubadas, roubaram produtos. Tem algum posicionamento também em relação a isso? Tem, não vão ter que colocar os guardas que funcionavam antes lá, que não estavam nem indo lá. Eles vão ter que voltar a funcionar de novo, vão ter que ter guardas durante o dia e a noite também, para fiscalizar isso. O que vocês vão poder oferecer de melhoria para essas pessoas que serão tiradas das ruas? Já estão fazendo a reforma lá tudo. Agora mesmo vai ter uma reunião com todo o pessoal das bancas, para cada um deles reformar suas bancas, aqueles que usam, que tem o telhado para eles colocarem, tirar aquelas lonas que estão todas rasgadas. E os que trabalham debaixo do galpão, cada um também pintar suas bancas. E agora não vão, eu mandei fazer hoje um ofício para passar para cada um deles, para na segunda-feira não ter uma reunião com todos eles lá, para cada um tomar conta da sua banca e reformar sua banca. A prefeitura está para ajudar, eles não estão querendo tirar ninguém, deixar ninguém a parte de trabalho nenhum, não. Nós queremos ajudar eles e estamos juntos para isso acontecer em januário. Se a gente ficar deixando de ser acabando as coisas e não dar nenhuma oportunidade para aquelas pessoas que precisam, e aí nós estamos juntos para ajudar eles e a prefeitura está aí para isso mesmo, para ajudar o pessoal. Situação